Não, você é burro cara, que loucura, como você é burro, que coisa absurda É, Portugal não é um país não, agora é a Europa sim Não, ai não, pelo amor de Deus, mano Eu não tô ouvindo isso não, mano Claro que é, claro que a Europa é Ah não